Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Obrigada. Estamos rapidinho de novo. Hoje estamos rapidinho e a Rosana hoje vai ensinar. O pessoal já quer saber, Rosana, o que é essa tal de ganache? Ganache, ganache. Mousse de maracujá, todo mundo conhece. Mousse de maracujá com ganache. A ganache é uma mistura do chocolate com creme de leite. Gente, é muito bom. É um chocolate em barra derretido com creme de leite. É delicioso. A Rosana vai te ensinar a fazer. Já, já a gente vai passar os ingredientes para você anotar. Dá para fazer hoje ainda, Rô? Nossa, é só abrir latinha, gente. Você vai ver. Não vai ao fogo, forno, nada. Abrir latinha e misturar. Olha que beleza, gente. Adoro isso. É a melhor, né? É a melhor. Praticidade, rapidinho, misturou, pôs na geladeira. Enquanto você faz a refeição, está pronto. Está pronto, já gelou. A ganache já vai endurecer a mousse também. Delícia, muito bom. Então, olha, vai preparando aí para você anotar a receita. A gente já vai passar e vai fazer para você aqui ao vivo. Mas antes, vamos lá para a Le Monsi, que tem novidades dessa semana. Le Monsi. A Bete vai mostrar para a gente moda praia. Ai, que legal. Praia, piscina. Rosana, a gente recebe fotos de praia aqui todo dia. Tem muita gente na praia, viu? Ai, que delícia, né? Para a praia, piscina, né? A Bete vai mostrar as opções da Le Monsi. Então, vamos lá. Pessoal, calor que está fazendo. Nada mais gostoso do que uma piscina, uma praia. Vai, ainda não saiu de férias? Vai sair, vai para a praia. Agora logo chega o carnaval. Então, nós vamos mostrar mais um pouco da nossa linha praia e mostrar as bolsinhas que nós recebemos agora. Super bonita, ó. Que está super em alta, ó. O precinho dela, ó, R$ 39,90. Bem bonitas. Olha, tem as bolsinhas todas com o botãozinho, que fica super bonito, né? R$ 59,90. R$ 49,90. Olha que linda! Veja. Olha, cabe um monte de coisa. Bem legal. Olha. Super charmosa. Nós temos muitas opções em toalhas da Teca, que enxuga super bem, de praia, né? De praia, de piscina. Enfim, nós temos muitas opções de maiô, bode, tamanho plus size, tem bastante coisa. A gente até vai colocar algumas coisas de plus size na promoção, tanto de biquíni quanto de maiô. Vem pra cá que a gente vai fazer um precinho super bom agora, esse final de mês. Então, assim, ó. Nossas peças são todas pra montar, todas separadas. Você monta do jeito que fica melhor pra você. Então, é parte de cima maior, parte de baixo menor. Enfim, vem aqui que a gente vai montar seu look pra praia, pra piscina, que fica super bom. Tem chapéu, tem as bolsas, conforme eu já falei, as toalhas. Então, você sai prontinha. Nós temos também os roupões com zíper, se você gosta, né? Às vezes vai num hotel e quer pôr um roupãozinho. A gente tem também. Tem também a linha infantil, super bonitinha. Tem aquelas blusas de proteção, super legal. Tem masculina e feminina. Nós estamos aqui na Governador 1640 e tem lá na Paulista, na Rua do Rosário 2525. Le Monsi. Rosana, e o legal, né, da Le Monsi, é assim, as marcas são ótimas, né? Exatamente. A Beth, esse é um dos critérios mesmo que a Beth tem como primor, né? Só com o amor, né? Ótimas marcas. Olha as bolsas, gente. Eu mei isso. Olha, e tá super em alta. Super. Até no dia a dia, né? Isso, eu queria te falar. Você pode usar no dia a dia uma bolsa assim, tranquilamente. Tá muito em alta. Tá super em alta. O rústico, né, tá muito em alta, né? Essa mistura de palha. E ela tem vários modelos também, né? Tem, tem. Toalhas lindas. Lindas as toalhas de praia. E o legal dos biquínis, Maria, como você disse, né? A Le Monsi trabalha com grandes marcas, boas marcas, marcas de qualidade. É que a gente pode montar o biquíni. Isso, isso, muito legal. Olha a saída de praia. Olha que lindas que estão também. Olha, os maiôs também. Inclusive a linha Plus Size. Plus Size. Lindos. Tem todas as numerações, até os 54, 56. E os biquínis, você monta a parte de cima, a parte de baixo. De repente você quer colocar uma estampa embaixo, ou em cima, ou vice-versa, né? Liso, misturar liso com estampado. Que hoje tá super em alta também, essa coisa da mistura, né? Às vezes, sabe o que eu acho legal também, Rô? Ou, por exemplo, você compra duas partes de cima, com modelos diferentes, pra combinar com a calcinha. Então você pode trocar. Ou então vice-versa, né? É, você troca. E até, bacana, Maria, que você tenha mais calcinhas, né? Sim. A parte de baixo. Porque vai pra praia, molhou, vai voltar depois do almoço. Não fica com aquela roupa molhada. Sim, já troca, né? Já coloca uma outra sequinha. Você pode usar a mesma parte de cima, sem problemas. Exatamente. Muito bom. Um abraço a todos lá da Lemonsi. Sempre com ótimas dicas. Rô, agora vamos lá, então. Vamos pra receita. Passar os ingredientes. Dessa minha receita de abrir latinha. Essa é uma receita muito fácil. Muito prática. Receita de abrir latinha, eu adoro. Ah, eu também. Quem não gosta, né? Sabe aquela coisa que você faz de última hora? Perfeito. Vai chegar alguém pra jantar, você quer dar uma incrementada no seu jantar, você vai lá na dispensa, pega as latinhas, mistura. Ou deu vontade de comer um doce. Deu vontade de comer um doce, gente. Gente, às vezes dá uma vontade de comer um docinho. É verdade. Você fala, ai meu Deus, tá tarde, né? Agora sai pra ir comprar. Não, tá tudo ali. E muito rápido mesmo. Então o pessoal perguntou o que é ganache, né? Isso, Rô. É o seguinte, eu vou passar primeiro os ingredientes. Então os ingredientes pra ganache você vai precisar de uma barra de chocolate, Maria. Essa barra é ao leite. Pode ser aquele chocolate que você compra nessas lojas de artigos pra festa? Ah, sim. Né? Que já vem 180 gramas, 200 gramas. Porque o que tá acontecendo? Eu quero fazer um protesto aqui, Maria. Ai meu Deus, tá bem. Gente, como é difícil ser dona de casa aqui no Brasil. Eu tava comentando por aqui. Porque o que acontece? Pra não aumentar o preço, a indústria tá diminuindo a quantidade do produto. Então uma barra que você comprava de 180 gramas, agora tem 90. Então se tem 90, você lê lá, né? E põe duas. Mas se você quiser colocar uma barra também pra essa receita, não tem problema. Ó, Rosana, eu queria te falar que não é só dona de casa que é difícil ser no Brasil. Não é? São vários. Não, vários. Não, é que a gente ouve. Nossa, como é difícil ser empresário no Brasil, né Maria? Que não pode aumentar o preço e tem as despesas e os impostos. Mas eu acrescento. Não é fácil, é muito difícil ser dona de casa. De casa. Você tem que ir pro supermercado e ficar fazendo conta. Sim. Imagina quem trabalha com isso. Não é mesmo? Fica comparando, né? O sabão em pó lá que tinha 1kg, agora tem 700. Aí você vê que tá mais barato, mas você vai ver que tem 700 gramas. É isso mesmo. Ou 700 ml, o sabão líquido, uma boa marca que eu não compro. É. Quando faz isso comigo, eu não compro. Mas então... Eu risco a marca. A quantidade... É 180 gramas. 180 gramas, se você só tiver uma barra de 90, pode usar tranquilamente também. Tá. Mas 180 gramas ou duas das barrinhas que a gente tá comprando agora, que tem 90 cada uma. Aí dá. Olha que coisa linda, né? Aí você faz o seguinte, você compra duas, né? Ou pode usar uma tranquilamente, pra ganache. Tá. Uma lata de creme de leite, sem o soro. Eu gosto de tirar o soro, né? Aí, você coloca três colheres de leite, porque pra derreter o chocolate, no micro-ondas, eu misturo um pouquinho de leite. Ah, o leite dá uma facilitada. Dá uma facilitada. Então, primeiro derrete o chocolate com as três colheres de leite. Isso, quebradinho, né? Eu quebro o tablete. E aí você mistura, né? Derrete lá no micro-ondas. Derreteu? É só misturar o creme de leite. Se não tiver micro-ondas, dá pra fazer no fogão também? Dá pra fazer, dá pra fazer no fogão e em banho-maria. Ótimo. Você pode, tem gente que até prefere derreter o chocolate em banho-maria. É, verdade, né? Né? Eu uso micro-ondas tranquilamente. Essa mistura, então, é a nossa ganache, que é essa mistura aqui, olha. Nossa, meu Deus. Vai ficar assim. Então, eu tenho aqui creme de leite. Aroma. Chocolate, né? Que deu essa mistura. Então, primeiro derrete o chocolate com as três colheres de leite. Tá. Tá? Aí você, depois que derreteu o chocolate, você vai misturar o creme de leite, bem misturadinho, que vai ficar assim. Essa é a ganache. Lindo, delícia. Que depois, quando vai à geladeira, ela vai ficar mais espessa. Você pôs caixinha, né, Rô? Caixinha. Não, eu usei o creme de leite de latinha, mas você pode usar caixinha. Tirou o soro daí pra fazer? Tirou o soro. O soro. O soro da lata é super simples. Coloca no freezer, né, um tempinho antes. Aí você abre, faz um furinho embaixo da lata, dois furinhos embaixo. E abre a lata normalmente. Ela vai soltar o soro. Perfeito. Perfeito. Super rápido. Agora, fiz a ganache. Deixa a ganache quietinha aqui. Deixa ali do lado. Eu vou, então, partir pra mousse. Não, posso deixar aqui quietinha. Aí eu vou pra minha mousse. O que eu vou precisar pra mousse? Então, uma lata de leite condensado. Ok. Então, aqui, olha. Pode ir mesclando a imagem de lá e da receita, viu, Bruno? Olha. Por favor. Eu vou colocar aqui na minha tigela uma lata. Ai, gente, leite condensado. Leite condensado. Coisas boas da vida. Ai, que delícia, né, Maria? Leite condensado. Amém, gente. Todo mundo concordou aqui, Rosana? Muito bom. A mesma medida da lata de leite condensado, eu coloquei suco de maracujá. Tá. Também abri o suco de maracujá. Põe na latinha. E coloquei aqui na latinha. Medi, né? Ok. Eu vou misturar. Pode ser o suco que você compra pronto ali do... É o pronto. Eu uso o pronto. Ou o suco natural, né? Você sabe que a minha mãe tá com o pé de maracujá carregadinho. Ah, é? Então, olha, eu vou dar uma dica. Se você não quiser usar o suco pronto, você pode colocar uns 4 ou 5 maracujá. Suco de maracujá. Tá. Dá o mesmo efeito. Eu não tiro nem a semente, viu, Maria, pra marci? Vai, que fica uma delícia. Fica uma delícia. Aí uma lata de creme de leite. Eu também vou colocar aqui na minha mistura. Muito simples. Muito rápido, né, Maria? E econômica. É uma sobremesa barata. É, vou usar esse misturador, esse ofuê, né? E vou misturando aqui. Enquanto a gente termina de misturar, Maria, vamos chamar a Magestra? Vamos, Rô, rapidinho. Deixa eu chamar ali, tem participação. Olha, boa noite. Nossa, que delícia essa receita. Eu amo. Minha chara Maria, que tá mandando boa noite, tá lá na audiência. Boa noite, Maria. O pessoal tá com água na boca. A gente recebe aqui imagens da jantinha, mas a gente também tem a nossa hora boa, né, Rosana? A gente tem a nossa hora. Olha, e a sobremesa saindo, né, Maria? Delícia. Se você conhece e já fez, também manda aí no nosso WhatsApp. 991-411-1048. Ó, Rosana vai terminar de mexer aqui. Misturar aqui. Eu uso esse ofuê que ele é mais fácil. Você sempre que quer fazer uma mistura, mas pode ser com uma colher, não tem problema nenhum, tá? Se você não tiver esse, também conhecido como batedor de arame, não tem problema. Vou misturando só isso. Enquanto, então, a gente termina aqui essa mistura, a gente vai lá ver as novidades da Magestra dessa semana. Isso, quadros lindos, gente. Eu fiquei encantada e tenho certeza que você vai amar também. Então vamos lá. Nossa, lindos. Hoje na Magestra, a gente vai mostrar quadros belíssimos. Mariana, eu tô aqui babando. Eu nem sei dizer a você qual é mais bonito. E a variedade aqui é muito grande. De telas, né? Telas, na realidade. Isso. A gente tem muita opção, né, Rô? São todos pintados a óleo. Tá. Que é a tela mesmo. Porque existem umas molduras imitando tela, né? Isso. Mas aqui são realmente telas pintadas. Isso. Pintada à mão. Então a gente tem várias opções, vários tamanhos. Temos nos redondos, nos retangulares, nos mais quadradinhos, né? Esse daqui também, ó, se o pessoal que tá usando bastante agora quiser fazer um composê, dá também. Ah, eu sou em 3 quadros. Isso. Ai, gente, o trio tá 220? 220 e tem 10% de desconto. Gente, tá muito bom o preço. É o trio, então. O trio. Ai, tá muito em alta agora, né? Tá. Fica lindo. Fica lindo mesmo. Gente, eu amei. Olha, com a mesma... Ai, gente, tá muito bonito. A harmonia das colhas. Aí tem um no mesmo estilo maior, né? É. Também. Esse do barco também. Tá bem diferente, com os tons de azul. Tá bem bonito, sim. Olha a coisa, gente. Ai, a paisagem. Ai, eu tô apaixonada. Os girassóis, né? Aham. Muito bonito. Tem nos tons daquele azul Tiffany também, que tá usando bastante. Tiffany. Isso. Aquele de cima. Lindo. Com azul, né? Com tons de azul, né? Isso. Bem bonito mesmo. Aí, é... E são, assim, tem de vários preços, né? 160, 140. Isso. E todos têm um descontinho ainda. E todos com 10% de desconto. E ainda a gente parcela. Parcela também. Ah, de repente, pra você dar uma mudada aí no seu ambiente, ó, a gente vai mostrar agora uma composição aí. Um composê de vários quadros pra você babar um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Which way are we going? Ai, você não concorda comigo? É um mais lindo que o outro, gente. É de ficar apaixonada. É de ficar, eu tô encantada mesmo com os quadros, com a sessão de quadros da Magestra. Vale a pena você visitar. Pode vir a Magestra aqui em Santa Terezinha. Lembrando que aqui na Magestra tem os cursos também, né? Isso. De pintura em tela. Ah, eu não quero comprar. Quero fazer um curso, né? Então, a gente tem pintura em tela, pintura em tecido e pintura em madeira. Ah, tá. Quanto tá a aula de pintura em tela? Em tela, Rô, 65 por mês. 65 por mês. É uma vez por semana com duas horas de duração. Aí, se você gostaria de repente, tem esse talento e gostaria de fazer as aulas aqui na Magestra, tá aberto também, tem os dias. Isso. E também, Rô, só cortando um pouquinho, a gente tem todo o material aqui pra vender. Pincel, a tela, as tintas, tudo, tá? E os horários, Má? A gente tem de terça-feira, de manhã, das 8 às 10, da 1 às 3 e das 3 às 5. De quarta-feira, das 8 às 10 e das 3 às 5. E de sábado, das 8 às 10 e das 10 ao meio-dia. Ai, tá vendo? Você que trabalha durante a semana pode fazer aula aqui na Magestra no sábado. Ao sábado. Magestra fica aqui em Santa Terezinha, na Virgílio Silva Fagundes, número 575. Fica próximo à Praça Central de Santa Terezinha. Mas se você já gostou de algum quadro, quer que a Magestra leve pra você, a Magestra vai, leva os quadros pra você colocar aí na sua sala, ver como fica bonito. E ainda vai facilitar o pagamento pra você, leva a maquininha de caritão. Isso mesmo. E, Rô, também, outra coisa é que a gente faz sobre encomenda. Ai, ótimo isso. Porque, de repente, se você quer um outro motivo, mas eu quero trio, né? Sim, dá pra fazer. Ou, ai, eu não quero um trio, quero um só. Ou outro tamanho, a gente faz também. As cores que você gostaria que tivesse. Isso. De repente. É a Magestra, gente. É por isso que essa loja faz tanto sucesso. Não só aqui em Santa Terezinha, na cidade toda, na região toda. Não só aqui em Santa Terezinha, na cidade toda. Rosana, quadros lindíssimos. Lindos. E você pode aprender a fazer, né? Sim, pode aprender quem tem esse dom, né? Esse talento, né? Que é artista, eu não tenho, confesso que não. Mas, o que eu achei bacana, Maria, é que você pode escolher, por exemplo, o motivo e colocar três quadros iguais. Olha que legal, fica lindo, né? Tá super em alta agora. É uma tendência, né, Rô? É uma tendência. São telas lindas mesmo. Preço já tá bom e tá com 10% de desconto. É isso aí. Você viu que o Neto veio aqui? É. Porque ele sabe que já fala a hora. É. Você viu, Maria? Eu vim pelo aroma. Da receita pronta, né? Eu vim pelo perfume. Você viu que ele foge aqui, ó, pertinho da receita pronta. Pertinho, né, Neto? Olha que lindo. Ficou, gente? Tá aí, ó. Ah, meu Deus. Muito. Ó. Olha, e muito delicioso. Rô. Cara de cesta, né? Olha aí. Então, termina. Olha como ela já... Você viu que ela já endureceu? Gente, só de passar o VT ela já endureceu aqui. É, já endureceu. Depois na geladeira ela vai endurecer mais um pouquinho, né? Aí, pronto. Fiz a mistura aqui. Abri as latinhas, misturei. Ou você pode fazer com o maracujá puro mesmo. O maracujá natural também fica bom. Quatro ou cinco maracujás já é o suficiente. Tá. O que eu vou fazer? Tenho a minha ganache aqui, que é a mistura do creme de leite e o chocolate derretido com três colheres de leite. Só não vai, não derrete junto com o creme de leite, tá? Derrete o chocolate, as três colheres de leite, mistura, em seguida coloca o creme de leite. Continua misturando, mas não vai ao fogo. Aí não volta mais no micro-ondas. Não volta ao micro-ondas, não. Só isso. Deixei aqui porque eu vou colocar aqui mesmo, nessa vasilha. Aí eu vou passar a minha mistura pra cá. Aí vai dar criatividade. Você pode só fazer isso aqui. Nossa, Rosana. Nossa, que delícia. Ou você pode ir colocando assim. O segredo dessa receita, ela vai descer. O segredo é justamente essa coisa da mistura, né? Do azedinho com o doce da ganache. Que não fica tão doce. Não fica. Porque o creme de leite dá a suavizada, né? Exato. E eu usei o chocolate meio amargo. Mas você pode usar, se você preferiu chocolate ao leite, você pode usar também, sem problemas. Pode ser, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Dá uma misturadinha. Ó. Ou com garfo. Só dá uma... Ah, pra dar o... Uma mexidinha. Já dá aquela mesclada. Pra fazer a pintura. E já fica bonita, né, Rô? Pode fazer com garfo também. Não precisa ser nada muito certinho. Quer dizer, não é que você mistura ele. Você só dá uma... É, ó. Reviradinha ali. Colocou ele de baixo. Pra cima. Olha ali, Rosana, o Neto raspou. Olha lá. Raspou a tigela. A tigela melhor que isso não, Maria. Tá raspando a tigela, né, Neto? É? Diz aí. Estou facilitando a vida. Ah, de quem vai lavar, né? Ah, entendi. Olha. Tá bom? Você vai dando essa... Essa colher meio grande. Colher meio grande que você pegou. Não é a boca do meu nada pequena? É uma. É uma colher grande, né? Já volto. Rosana, delicioso. Ele vai ficar marmorizado, tá vendo? Isso. Aí eu vou levar à geladeira uma horinha ou duas, né? Pode até... Não, ele endurece super rapidinho. Foi o tempo de... O quê? Não deu cinco minutos, ele já começou a endurecer, né? Exato. Nem, mesmo. Rapidinho mesmo. Parece um mousse, né? Olha. Endurecendo foi que nem um mousse, né? Tá vendo? É, é um mousse, viu, né? Ah, que bom. Você vê que eu tô bem na fita, né? Aí também não parece mousse. Não faz assim comigo, gente. Porque é... Porque é um mousse, né? Porque é um mousse, né? É um mousse que parece um mousse. É mesmo, né? Obrigado, Felipe. Você tá dando apoio pra mim, rachando o bico, né? Olha, gente. Ainda bem que parece um mousse. Porque... Porque é? Ainda bem, né? Porque é, né, Maria? Você vê se não consegue me enganar, hein? Olha. Meu Deus. Vamos, Felipe. Vamos comer também, Felipe? Não sei. Olha, quem vai provar? Maria? Deixa eu provar primeiro, que ele já raspou a tigela lá. Vamos ver. Gente, o perfume... Bom, eu não sei. Eu adoro maracujá. O perfume está muito bom, né? Maracujá é uma delícia. Bom, né? E aí, tá bom? Pode ficar aqui? Pode, ótimo. Muito bom. E rápido. Zana, delicioso. Exatamente. Você fez com o meio amargo. Eu prefiro o chocolate meio amargo também. Então, eu não gosto de doce, daqueles doces muito doces. Muito doces. Esse está perfeito. Você quer essa aqui, Neto? Misturadinho. Ah, eu quero. Obrigada. Então, experimente você. Vamos ver se parece realmente um mousse. Será que é um mousse, gente? Mais ou menos, meia horinha de geladeira, ele já vai, né? Um pouquinho mais, vai endurecer mais. O chocolate fica muito bom. Tempo você deixar, né? É uma sobremesa que vai fazer sucesso para a família. E se vai fazer um jantar também, dá para fazer individualzinho, né, Rosana? Dá, dá para você colocar naqueles copinhos, naquelas tacinhas de acrílico. Sabe aquelas transparentes que você compra em casa de festas? Muito marmorizadinho, né? Isso. Aí você distribui já a ganache embaixo e depois coloca a mousse e põe nas tacinhas individuais. Perfeito. Aí leva à geladeira, mesmo processo. Rô, adorei. Quero te agradecer muito por essa receita. Olha, é a primeira receita do ano. É. Obrigada, você estreou aqui o quadro, né, de receita, né? Tu não para de comer, vai comer a tigela inteira. É muito bom. Os meninos estão lá esperando, hein? Bruno está lá esperando a dele. Feliz para aqui. Ele está só de olho aqui. Será que vai sobrar? Será que? Muito bom. Muito gostoso, né? Muito gostoso. E rápido, fácil e prático, né? Rapidinho. Abriu a latinha. Pronto. Rô, obrigada, obrigada pelas dicas e pela receita da delícia. Bom, valeu, obrigado, viu? Uma delícia. E passa, depois você me conta.